Oi gente, então, eu vou fazer um vídeo de Revolução Francesa e aí como sempre eu vou deixar o meu resumo do Drive pra vocês e esse resumo ele tá muito tipo assim, à medida que eu falo, sabe? Então, talvez ele solto não dá pra entender, mas se eu explicando, der. Então, ele tá bem caprichadinho dessa vez, então é isso. Ok, o que que tava acontecendo na França e quando que tava sendo isso tudo? A Revolução Francesa, ela aconteceu no espaço e no tempo. Era a questão dos regimes absolutistas, então tava, se eu tinha acabado na Idade Média ontem, eu tava na Idade Moderna e aí tava tendo os regimes absolutistas, teve a formação nos Estados Nacionais, tudo isso que a gente já sabe. Só que depois o que aconteceu? Tava crescendo ideais luministas que a gente já viu, tanto na Revolução Inglesa, tanto na Independência dos Estados Unidos. Os ideais luministas de liberdade, de acabar com regimes tirânicos e luministas como Locke, Montesquieu, eles estavam ficando muito reververcendo e reververceram muito na França nesse momento porque a França tava numa dívida econômica extrema e ela tava muito mal financeiramente. Só que pra quem pesava esse mal financeiramente? Pra plebe. Então, a gente tinha uma sociedade de três estamentos. A gente tinha o clero, a nobreza e a plebe. A plebe representava 80% da população. E 80% da população não tinha luxo, não tinha privilégios nenhum, assim como a nobreza e o clero, mas tinha que pagar todos os impostos para sustentar luxos exorbitantes da nobreza do clero. A gente consegue ver em filmes, etc, como que a nobreza francesa, ela abusava muito mais do poder do que várias outras nobrezas no mundo. Assim, todas abusavam, todas tinham luxos extravagantes, mas a francesa era um pouco pior. Além disso, essa dívida, ela foi crescendo porque a França se meteu em algumas guerras. Se meteu na guerra dos Estados Unidos, então pra fazer a independência dos Estados Unidos, a França lutou contra a Inglaterra ao lado dos Estados Unidos, a França também lutou há 7 anos contra a própria Inglaterra, e ela estava assim, ruim, muito mal mesmo por causa dessa questão de ter gastado muito dinheiro e grande parte da população não ter luxo nenhum, está totalmente revoltada e está passando uma miséria mesmo, ela estava miserável, ela não tinha o que comer, não tinha dinheiro pra nada, porque todos os impostos que ela pagava, que eram muito grandes, iam para o luxo da nobreza ou para as guerras. Com isso, o rei, ele sabia que estava ruim, ele sabia que a situação não estava uma das melhores pra ele e que a França estava numa crise econômica. Então, o que o rei fez? Ele convocou a Assembleia dos Notáveis. A Assembleia dos Notáveis reunia apenas clero e nobreza, então são os estamentos notáveis, os importantes. E ele chegou pro clero e nobreza e falou assim, pô, então, está ruim, né? O que a gente faz? Você stoppa pagar impostos? E eles falaram, de jeito maneira. E aí, deu em nada. Aí, o rei foi lá e falou assim, pô, continua ruim, meu amor, não adiantou nada. E aí, a gente fez o quê? A Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais, ela foi convocada em 1789. A última vez que ela tinha sido convocada era em 1614. Essas datas, não precisa saber, mas só pra gente entender o quanto que, assim, a plebe estava totalmente fora da política francesa. E a plebe, a gente vai colocar camponeses, pobres, etc., mas a gente também vai colocar burgueses. Burgueses não tinham título de nobreza, mas eram muito ricos. E isso incomodava muito eles, tanto que eles vão tentar pegar o poder na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários lugares, inclusive na França. Quando o rei vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que vão ter plebe, nobreza e clero, estava tendo uma dúvida, uma questão pairando no ar. Será que a gente faz voto por Estado ou voto por cabeça? Se for voto por Estado, quem que vai ganhar? A nobreza e o clero. Por quê? Vamos pensar. Quem não quer que a nobreza e o clero paguem imposto? A nobreza e o clero. Quem quer que a nobreza e o clero paguem imposto? A plebe. Então vai ser dois contra um. Só que, como eu falei, a plebe é 80% da população. Então se for ter voto por cabeça, a gente ia, a plebe ia ganhar. Só que, não estava querendo isso, estava muita treta, decidiu que ia ter voto por cabeça. Aí, a plebe, né, os burgueses que estavam lá, porque quando a gente vai falar plebe, a gente tem que entender que, nesse caso, eles que têm a silência política maior, que estão lá nessas Assembleias dos Estados Gerais, é mais a burguesia. O que eles vão fazer? Eles vão fazer o juramento do jogo da pela. Essa parte é mais simbólica, que eles vão lá para a sala do jogo de pela, lá no Palácio de Versalhes, e eles vão jurar que eles não vão sair de lá, enquanto não tiver uma Constituição pronta e a França for constitucional. Ou seja, o rei ou a autoridade estiver abaixo de uma Constituição, não acima. Antes, o rei mandava em tudo e não precisava ter lei. Tipo, igual o Luís XIV falou, o Estado sou eu ou eu sou a lei. E eles queriam que tivesse uma Constituição. Enquanto eles estavam lá naquela sala do jogo da pela, fazendo a Constituição, eles estavam convocando a Assembleia Constituinte, né, que é totalmente burguesa, as revoltas populares, nas ruas mesmo, elas foram eclodindo, que as pessoas ficavam sabendo do que estava acontecendo lá, e elas iam para as ruas. Inclusive, nessa parte, as mulheres foram extremamente importantes, que aparentemente, eu não lembro direito, que eu aprendi só no octavo ano, mas elas que levavam as informações, que estavam acontecendo aniversários para a população, porque os homens não saíam, e aí elas foram extremamente importantes para a Revolução Francesa. Então, todos os camponeses estavam se revoltando, etc. E nisso se instaurou o Grande Medo. O Grande Medo é uma era, uma situação, em que todos os camponeses, a plebe em geral, ela estava se revoltando contra a nobreza e o clero. Então, os camponeses estavam se revoltando contra os patrões, e estava tendo uma revolta geral na França. E nisso, toda a nobreza e o clero estavam ficando com um grande medo do que estava acontecendo, do que estava por vir. E nesse grande medo, eclodiu uma coisa muito importante, que foi a tomada da baixilha, a queda da baixilha. Eles invadiram essa baixilha, que era uma prisão francesa, e lá também era o estoque de armas do exército. Então, foi extremamente importante pelas armas, e foi extremamente importante também porque a baixilha significava a monarquia, a baixilha significava o reino da França. Então, foi muito importante, foi muito simbólico, e isso, inclusive, transformou, assim, foi o que a gente considera, né, o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Agora, voltando para a Assembleia, que estava acontecendo lá, e eles estavam fazendo a Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, esses burgueses se reuniram na sala de jogo de apelo, da pela, para escrever uma Constituição. E aí, essas Constituições, a gente tem que pensar muito, sempre que a gente está falando de Revolução Francesa, dos ideais iluministas, burgueses, liberais. Então, eu vou falar várias coisas, e várias delas eu vou pontuar filósofos que a gente consegue relacionar. E é muito importante isso, porque o iluminismo estava muito presente na Revolução Francesa. Inclusive, ela foi um símbolo, assim, enorme de iluminismo, apesar de ter sido a Terceira Revolução Burguesa. Eu vou falar alguns termos da Constituição que aconteceram, e outros que não estavam no quadro da Raquel, mas que eu fui estudar e apareceram. Então, eu vou dividir certinho para vocês quais são de qual. Teve a abolição de privilégios feudais, ou seja, também aboliu a servidão, não existia isso de ai, nobre, meu reino, que sim, meu feudo. Não existe mais, esses privilégios feudais. Igualdade dos direitos nacionais. Voto censitário, ou seja, por dinheiro. Então, agora, olha que bacana, porque antes o poder, na França, não era dinheiro. Tipo, se tivesse um cara com muito dinheiro, ele não ia ser mais poderoso. Por quê? Porque o poder, ele estava em título de nobreza. Então, talvez, existia um nobre muito chique, muito importante, que não era muito rico. Mas não importava. Ele tinha muito mais poder do que o burguês. E é muito legal como agora a gente vê uma pessoa muito rica, a gente fala, meu Deus, que pessoa muito rica. Na época não era isso. Era uma pessoa muito nobre. Eram as vestimentas que mostravam o quanto ela era importante. E agora não. Agora a importância dela não vai estar pelo Estado, vai estar pelo dinheiro. Então, você vai poder votar se você tiver dinheiro. Acho isso muito legal da gente pensar como que mudou não só as coisas práticas, mas também a sociedade, o modo de pensar. Também teve a defesa da propriedade, e aí a gente consegue enxergar Locke claramente. A liberdade de pensamento e expressão, que aí tem Voltaire. E a secularização da igreja, a laicização, que a gente encontra até Rousseau. O que é a secularização da igreja? É a igreja, ela está abaixo do Estado. Ela não mandar no Estado. Inclusive, a gente vai ver na coroação de Napoleão, isso vai ser muito presente, porque Napoleão, ele vai se autocoroar. Ele não vai se submeter à figura do Papa. Então, a gente tem isso. Agora eu vou falar que eu estudei a parte, mas que existem. A gente vai ter a proibição de sindicais, ou seja, trabalhadores, etc., fazerem sindicais para revogar seus direitos. Por quê? Porque a gente vai ter ali interesses burgueses. Os burgueses não querem que os empregados deles vão se revoltar. Então, vai proibir sindicais. Vai ter a tripartão do poder. Então, a gente consegue ver o quê? Montesquieu. A livre produção e poder, a gente consegue ver o Locke, né? E o fim da tortura. Eles estão falando que não é para torturar mais. A gente vai avisar a guilhotina. E a guilhotina vai ser muito presente depois, no governo Jacobino. A gente vai entender. Mas, enfim, tortura não mais. Agora, é só guilhotina, que é muito rápida. É só você esfaquear a cabeça e a pessoa está morta. Vai ter também a declaração dos direitos do homem e do cidadão. O que essa declaração vai falar? Ela vai falar sobre a igualdade jurídica, ou seja, não existe... Perante a lei, não existe diferença entre clero, nobreza e plebe. E a liberdade, propriedade e resistência à opressão. Que a gente vai ver novamente o Locke. Ok. Em resposta à declaração de direitos humanos do cidadão, vai ter a reação realista. Que são reinos como Proust, e a Austra, tentando combater isso, porque estava totalmente contra o que eles acreditavam, que era monarquia, absolutismo, etc. Agora, o que vai acontecer? Vai ter essa Constituição, e eles vão falar, agora a França é uma monarquia constitucional. Ou seja, existe o lei, mas ele está abaixo da Constituição. Inclusive, acho que esse fato é interessante a gente pontuar, que existia o parlamento, alguma coisa assim, e aí tinha o rei, e aí do lado direito do rei, ficavam os girondinos. E do lado esquerdo, ficavam os jacobinos, que são revolucionários, que se dividiram em ideologias. Vamos entender um pouco mais. É o seguinte, antes a gente tinha os revolucionários, a evolução francesa, liberais e burgueses, contra a monarquia absolutista, contra a aristocracia. Agora que eles conseguiram o que eles queriam, esses mesmos revolucionários estão se repartindo, eles estão se dividindo em vertentes, que são os jacobinos e os girondinos. Como os girondinos ficaram à direita, eles são conhecidos como direita. E a gente hoje, a gente sabe quais são as ideias de direita, são mais conservadoras, etc. Então a gente consegue entender aí, que o sustimento da direita e da esquerda, é exatamente na evolução francesa. Os jacobinos, eles tinham ideais mais populares, de igualdade, de reforma agrária, etc. E eles ficavam na esquerda, por isso, essas ideias que existem, a gente conhece hoje como esquisas. O início estava desse jeito. Só aconteceu. O rei, ele tinha acabado de perder grande parte do poder dele. E ele não estava feliz com isso. Obviamente, você era um rei que mandava em tudo, e agora você não manda em tudo. E aí, ele foi fazer colisões, ele foi tentar retomar o poder dele. E ele estava trocando cartas com o reino austríaco, porque a mulher dele, Maria Antonieta, era austríaca. E aí, ele decidiu fugir para a Áustria, que lá ele iria reunir o exército e tomar de volta o poder na França. Só que, nisso, na fuga dele para a Áustria, ele foi encontrado, preso, e ele foi decapitado, junto com a Maria Antonieta e toda a família. Então, teve guilhotina, mataram o rei, foi um evento muito importante, que a gente tem que pensar aqui. Tava a monarquia, foi para o liberalismo, os estados burgueses, etc. Só que a mentalidade não muda de um dia para o outro. Toda essa revolução francesa, que eu vou falar, tipo, desde a queda de Bastilha até o golpe de 18 de Brumari, que vai ser quando Napoleão entra, duraram 10 anos. 10 anos é muito pouco tempo para você mudar toda a cabeça de uma população. Então, existia uma comoção de, tipo, nossa, o rei traiu a França, mas o rei traiu a França? Mas, enfim, rei foi morto, quem que vai assumir? Primeiramente, vai assumir os girondinos, que são de direita. E eles vão ser a república girondina. Na república girondina, a gente vai ter o voto censitário, e a gente vai ter a coalizão contra-revolucionária. O que é essa coalizão contra-revolucionária? É basicamente eles fazerem uma ação, uma força, para acabar com os contra-revolucionários. Eles não querem que os ideais da revolução morram. Então, eles não querem que as pessoas, principalmente os absolutistas, etc., voltem contra isso. Só que, apareceu uma figura emblemática nessa situação, chamada Robespierre. Robespierre, ele era um cara jacobino, e ele tinha e ele tinha um oratório muito boa, muito eficaz, e ele foi chamando a população com as ideias dele, ideias de igualdade, etc. Nisso, a república jacobina aconteceu. Os jacobinos tomaram o poder, e eles estabeleceram várias leis e várias coisas que vão mudando um pouco a situação francesa, e que vão fazer um governo mais popular, mais de esquerda. Que leis são essas? Primeiramente, vai ter a lei do máximo, ou seja, o pão só pode custar 2 reais, não pode custar mais 10 reais. Não é a questão de liberalismo econômico, etc., não. Eu quero que as pessoas comam, não quero que elas morram de fome. Então, o pão só pode custar 2 reais, etc. Então, vão ter máximos para várias coisas, vão passar para achar preços máximos. Vai ter reforma agrária, abolição de tívidas campesinas, então, se eles tinham camponeses endividados com seus patrões, eles não estão mais. Vai ter o voto universal, que é a única vez durante a Revolução Francesa inteira que vai realmente ter um voto universal. Ou seja, todos os cidadãos podem votar. Os cidadãos não incluem mulheres, etc., mas incluem todos os homens sem contar votos censitários, sem contar a renda. Então, vai ser uma mudança muito grande também. E também vai ter o tribunal revolucionário, e essa é a parte que o governo jacobino, ele muda totalmente a faceta dele. Porque antes, os jacobinos eram o quê? Eles eram aqueles amigos da boa população, etc., só que eles começaram a fazer tribunal revolucionário que caçava pessoas mesmo que eram contra a revolução para matar, para considerar traidoras da nação, traidoras da França. Só que eles mataram muita gente, muita gente. Tanto que tem aquela história da guilhotina cair tantas vezes por dia, e as ruas da França ficaram vermelhas, porque eles matavam muita gente. E essa é a fase do terror jacobino. Não confundir terror com grande medo. O grande medo era a população causando no governo, enquanto o terror é o governo causando na população. Porque eles estavam matando muita gente que eles consideravam contra a revolução. E nesse momento, qualquer coisa que você fazia já era contra a revolução. Aí, com esse caos que estava a França, todo mundo morrendo, agora ninguém estava aguentando. E as pessoas estavam realmente pensando, tipo assim, será que está tão bom quando a gente acha aliar com a população às vezes tem um excesso, sabe? Extremo, não está legal. Então, os girondinos, eles tomaram de volta o poder. E aí, vai ser agora o diretório girondino. Então, vai ter lá o absolutismo, aí depois a gente vai ter a monarquia constitucional, o rei depois ele vai ver, vai tentar conspirar com a Áustria e vai morrer, vai acontecer a República Girondina, depois a República Jacobina e depois o diretório girondino. O diretório girondino, eles vão revogar as leis populares. Então, tudo que os jacobinos fizeram de reforma agrária, de lei do máximo, eles vão voltar atrás e eles vão voltar atrás também com o voto censitário e é basicamente isso. agora, depois do diretório girondino, vai começar a ter a ascensão de Napoleão. E pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar de um vídeo de Napoleão sozinho. Então, é depois, no fim do diretório girondino, vai ter o golpe de 18 de Brumário, que é contra Napoleão, realmente, ele vai tomar o poder. E aí, nesse golpe de 18 de Brumário, que era fevereiro, na época, vai acontecer que vai acabar a Revolução Francesa. então ela vai durar da queda da Bastilha até o golpe de 18 de Brumário. Mas a gente tem que entender que os ideais revolucionários, eles estão muito antes e muito depois. É isso, gente.